Geminianos, sejam muito bem-vindos à sua leitura de tarô. Aqui quem fala é a Lívia. Meu nome é Lívia Albarelo. Eu sou terapeuta integrativa, taróloga e te convido a participar dessa leitura de tarô. Hoje a leitura que é geral para o signo de gêmeos. Então eu vou pedir para que você adapte as informações recebidas aqui para a área da sua vida que você trouxe aqui para a mesa. Se você quiser pegar um copo com água limpa ou água filtrada, a água vai receber a energia dos cristais Reiki. A água Reiki ajuda a limpar o nosso campo energético, harmoniza os chakras, desinflama o corpo. Foi muito bom. Te convido a testar aí. Se você nunca fez, você vai ver que maravilha. Olha só, começamos o jogo com a Rainha de Ouros. Eita, e o Ri de Ouros. A carta do Cavaleiro de Paus. A carta do 10 de espadas. A carta do 3 de ouros. E a carta do 6 de espadas. Não foi muito pecado. Não foi muito pecado. Bom. A gente abre o jogo com a carta da Rainha de Espadas. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho o volume. A carta da Rainha de Espadas vem mostrando você passando por um momento... Gente, eu falei Rainha de Espadas e Rainha de Ouros. Agora que eu não sei nem o que eu falei mais. A carta da Rainha de Ouros vem mostrando você passando por um momento onde você está tentando agir com muita praticidade. Típico dos geminianos, né? Porque geminiano é muito prático. Então... Essa carta da Rainha de Ouros mostra pra mim já você focando na sua vida material. E isso vai te trazer estabilidade e conforto. A carta da Rainha de Ouros vem mostrando aqui você ou então você lidando com alguém que é uma figura maternal. E aí a gente não tá falando aqui de homem ou mulher. É a energia, tá? A carta da Rainha de Ouros é alguém... Desculpa. A figura da Rainha de Ouros é alguém que se preocupa. A Rainha de Ouros se preocupa com todos que estão à volta, tá? Assim como a figura da Imperatriz, a Rainha de Ouros, ela acolhe quem tá em volta. Ela provê, tá? Ela traz o equilíbrio para a família, pro grupo. Só que tem uma coisa aqui, tá? Se você trouxe, por exemplo, o setor profissional, a carta da Rainha de Ouros e ainda com a carta do Rei de Ouros, né? Vem falando... Gente, assim, vamos deixar claro uma coisa aqui, que essas separações existem na nossa cabeça e só. Porque na vida real, na realidade, aqui na 3D, um setor tá ligado ao outro. Então eu vou falar a história que eu tô vendo aqui, tá bom? Porque eu acho que vai ficar muito mais fácil pra entender. Pra algumas pessoas, aqui eu vejo um casal na mesa, tá? Um casal onde a parte do sagrado feminino dessa relação, que nem eu falei, se coloca no lugar da Rainha de Ouros e acolhe e nutre e compreende e entrega afeto e traz o equilíbrio. E, ao mesmo tempo, vem a figura do sagrado masculino, o Rei de Ouros, em busca de um sucesso. E pra essa figura do sagrado masculino, tá? Ele, ou ela, porque é a energia, né? Então essa pessoa acreditava que tava muito prestes de chegar ou de alcançar um sucesso. A carta do Rei de Ouros fala disso. Chegando a um objetivo, tá? Essa carta do Rei de Ouros pode representar uma promoção no trabalho ou uma oportunidade que essa pessoa ia receber. Alguma coisa que pareceu muito concreto, parecia que essa pessoa estava no controle. E pra outros, gente, a gente pode estar falando da mesma pessoa. Você vibrando na energia do Rei de Ouros no passado, tá? Acreditando que ia sim conseguir alguma coisa. E fazendo tudo com confiança, com força, em busca dessa promoção de oportunidades melhores, tá? De uma mudança na sua vida. Só que isso não aconteceu. O Oito de Espadas não aconteceu da forma como você esperava que fosse. Então a carta do Oito de Espadas vem falando aqui de frustração, de medo, de ansiedade que esse assunto, esse projeto, esse grupo te causou. Porque é quando se quebra as expectativas. Isso que eu sinto uma quebra de expectativas. E quando você não consegue superar os obstáculos que estão no caminho. Então pode ter sido você aqui ou alguém que você, com quem você está lidando. Tá? E aí... Essa figura do sagrado masculino, tá? Que, como eu disse, pode ser você no passado, vibrando nessa energia, tá? Seja você homem ou mulher. A essa desilusão. A essa desilusão. Essa carta fala de um medo de fracassar. E, infelizmente, esse medo virou uma realidade. É, porque aqui na 3D é assim. O que a gente tem medo, vem pra nossa vida, a gente atrai. Tá? E isso, a quebra dessas expectativas fazendo esse sagrado masculino sofrer. Então... Houve uma ruptura. E as duas cartas aqui falam disso, tá? Houve uma ruptura nessa situação. Onde a pessoa depositou as expectativas dela. E isso trouxe esse sentimento de ansiedade. É... Uma sensação de que seria impossível prosseguir. Tá? Porque talvez se tivesse colocado muita expectativa mesmo em cima de uma situação. E aí... Tá? Alguém fica preso aí. Preso em uma determinada situação, em uma circunstância. Sem enxergar a saída. Com a mente aprisionada. Mas é uma prisão ilusória. Tá? É uma prisão ilusória. Então, se é você mesmo. Você mesma quem passou por isso aqui no passado. Porque veio também a carta do 10 de espadas, né? A carta do 10 de espadas mostra aqui uma traição que você recebeu. Tá? Então, no setor profissional, Alguém não agiu de forma honesta com você. Alguém quebrou as suas expectativas. Alguém usou de ilusão pra lidar com você. A carta do 8 de espadas te fez acreditar em uma coisa que era ilusória. Ou essa pessoa com quem você tá lidando. No caso da gente estar falando de um casal aqui, o casal real. Tá? Então, essa situação te causou dor, desgosto, Decepção. Tá? Essa carta fala de traição, de dor. Só que também ela representa o sinal. O sinal. Ai, o final do ciclo. Tá? Que você ou vocês estão chegando. Porque o que eu sinto aqui? Essa pessoa que se sentir aprisionada com essa venda nos olhos percebe que ela pode sim tirar essa venda. Ela pode sim desamarrar, tirar essas amarras e pode sim pegar uma dessas espadas e voltar pra luta. Tá? A carta do 10 de espadas vem falando assim. Quando um ciclo chega ao fim, mesmo que doloroso, é pra iniciar outro. Então, o que eu sinto aqui no jogo? O que eu vejo aqui? O mais difícil ficando pra trás. E é a partir dessa dificuldade que fica lá no passado que você, ou alguém com quem você tá lidando, assume a figura da Rainha de Ouros. Se você trouxe o setor familiar e tava acontecendo desentendimentos na família, por exemplo, entre você e seu cônjuge, seja você homem ou mulher. Tá? Lidando com homem ou mulher. Se tava acontecendo isso, tá? Se vocês vinham se desentendendo, se vinham passando por esse momento doloroso, onde não se tem esperança de recuperar a relação, mostra aqui uma mudança. Tá? Porque a carta do 10 de espadas pode falar de separação, divórcio, rompimentos. Tá? De repente você trouxe o setor de relacionamentos, você tem um namorado, uma namorada ou tá ficando com alguém. Então pode falar aqui, mas de qualquer forma tá muito forte aqui, mesmo que você trouxe o setor de relacionamentos, alguma coisa do setor financeiro ligado a isso. Tá? Então pode falar que uma das partes ou ambas pensaram na separação, no divórcio, no rompimento dessa relação. Tá? Só que aí, isso foi no passado. O que que acontece? A presença da Rainha de Ouros reina. A presença da Rainha de Ouros, ela impera. Então, vem a carta aqui da Rainha de Ouros mostrando alguém extremamente sábio, agindo no presente, no presente, dessa forma, incorporando a energia dessa Rainha na sua vida. E entregando o que? Estabilidade no momento em que o outro mais precisa. É isso que eu sinto. Então, a Rainha de Ouros, de uma forma muito bonita, uma forma muito bela, muito abundante, muito amorosa, dá o apoio nessa situação. E aí, Lívia, o que que acontece, então, quando a Rainha de Ouros... Eu que tô no lugar da Rainha de Ouros, Lívia, realmente, tava passando por uma situação difícil e agora eu resolvi que eu vou dar o apoio para as partes envolvidas. E agora, o que que acontece daqui pra frente? Daqui pra frente, toda a figura, toda essa situação muda. Tudo muda. E aí vem a carta do 3 de Ouros representando essa mudança, tá? Caindo aqui na posição de um movimento, na posição de ação, talvez até por parte dessa outra pessoa. O que que eu vejo aqui? Esse outro lado da situação agora querendo contribuir. É isso que eu vejo aqui. Esse outro lado dessa situação querendo contribuir com a relação. Se você trouxe outro setor aqui com a sociedade, com a família, com esse setor, né, de amizades, por exemplo. E é a partir daí que vem uma mudança real. Quando as duas partes resolvem se empenhar, tá? Ou todas as partes, no caso de ser outro setor. E assim, a carta do Cavaleiro de Paus vem mostrando um entusiasmo por parte do outro lado. Talvez, inclusive, o que tenha causado esse entusiasmo no outro lado é você ou essa figura, tá? Ter se portado como a Rainha de Ouros. Porque lembra a Rainha de Ouros que nutre, que entrega, que protege, que acolhe. Então, se é o setor de relacionamentos, eu vejo aqui realmente uma mudança por parte da outra pessoa que você trouxe aqui pra mesa, tá? Onde a pessoa percebe agora que vale a pena se doar assim, vale a pena se entregar. É a Rainha de Ouros. É a Rainha mais próspera, é a Rainha mais segura, é a Rainha que traz estabilidade e alegria pra nossa vida, tá? Todo mundo gostaria de ter uma Rainha de Ouros na vida. A verdade é essa. E talvez agora seja essa pessoa percebendo isso, mas não antes de deixar a outra parte nessa situação. E não é fácil passar por isso. Não é fácil porque é aquele momento em que a pessoa se sente perdida, tá? Sem saber o que fazer, sem saber pra onde ir, sem saber pra onde correr. Só que aí vem aqui uma mudança, tá? E a Carta do Três de Ouros vem mostrando agora finalmente objetivos comuns entre vocês. A Carta do Três de Ouros fala de aprendizado, seja da sua parte, seja do outro lado. Na verdade, eu acho que todas as partes aprenderam com essa situação tão difícil, né? Pela qual vocês passaram. Mas a Carta do Três de Ouros vem mostrando uma valorização. E ela fala de momentos bons que vocês ainda têm pra dividir. Independente de qual setor você trouxe pra mesa. Só que assim, essa mudança não aconteceu de graça. Não foi fácil essa mudança. Por quê? O que eu sinto aqui? Eu falo as duas partes mudaram. Por quê? Você teve que abandonar muitas coisas. Formas de pensar. Teve que fazer uma verdadeira limpeza aí dentro. Pensando em um futuro melhor. Pensando nesse momento de transição pelo qual você já esperava passar. Tá? É... Essa carta aqui mostra o momento em que essa figura resolve sair aqui, ó, dessa situação. Resolve sair aqui dessa situação e abandonar alguma forma de pensar. O cachorro começa a gravar aqui e o cachorro começa. E eu cutucando a Sara pra ela ir lá pegar o cachorro. Já foi. Agora eu deixo. É... Então mostra aqui uma transição. Você vê? Por quê? Você abandona, tá? Ou uma das partes. Essa forma de pensar. Essa forma de sentir. E resolve avançar aqui, ó. Pro seis de espadas. Onde se deixa pra trás. Velhos hábitos. Velhas crenças. Pesos. Tá? Porque aqui o seis de espadas é quando você deixa pra trás o que não serve mais. É você atravessando de um momento pro outro. É quando você supera o passado. E foi necessário fazer isso pra que esse momento chegasse. Tá? Pra que essa mudança acontecesse. E foi isso que você fez. Foi isso que você fez. E é por isso que vem essas mudanças aí agora pra você. Vamos ver um conselho pra quem se conectou aqui com essa leitura. Vamos entender que... Que mudanças foram essas que você fez? Representadas aqui pelo seis de espadas. Que mudanças foram essas, tarô, que os consulentes fizeram? Vamos ver, Geminianos. Ah! Você voltou pra dentro, né? Você se voltou pra dentro. Eu até já imaginava isso. Abandonou uma forma de pensar. A partir do momento que você abandona uma forma de pensar. Onde você se julga. Tá? Onde você se acha incapaz. Menor. Quando você deixa isso de lado. Você assume aqui, ó. O momento da sacerdotisa. O que que é o momento da sacerdotisa? É quando você abre a comunicação com a sua intuição. Com a sua espiritualidade. É o momento em que você se volta pra dentro. E isso traz um novo início, inclusive, emocional pra você. Tá? Então, lembra que eu falei que as partes aprenderam as lições. No caso, o que eu vejo aqui é que esse momento da sacerdotisa foi essencial pra que você conseguisse viver esse novo que está se iniciando pra você. Agora, e se não tá ainda começando esse novo na sua vida, vai começar muito em breve. Tá? Porque a carta do As de Copas fala desse novo início. Então, se você trouxe o setor familiar, o setor de relacionamentos, pode estar falando de um novo início na relação com amor. Sim. Amor incondicional é quando o sentimento transborda. Uma nova chance. Lembra? O sinal de novo. O final do ciclo. A carta do As de Copas vem mostrando um momento onde a gente busca e alcança a felicidade e a harmonia. E ela vem aqui pra você mostrando que essa satisfação que você alcançou não foi qualquer satisfação. Porque foi a satisfação que a gente encontra quando a gente se volta pra dentro. Isso que a carta do As de Copas mais a carta da sacerdotisa fala. Então, você passa a ouvir a sua intuição. Você passa a dar atenção pra sua sabedoria oculta. Você entra em um estado de introspecção e muda dentro. E a partir disso, vem essa mudança do lado de fora pra você. Tá? A carta do Cavaleiro de Paus vem falando desse entusiasmo na sua nova fase. Tá? Ou o entusiasmo com que essa pessoa vem te procurar, ou já veio, tá? Pra tentar viver essa nova fase do As de Copas. Se vocês estão afastados, então essa pessoa tá desesperada querendo falar com você. Tá? Ou uma das partes. Pode ser você querendo falar com a pessoa. Então... E vem, tá gente? Vai ter um acordo entre as partes envolvidas. Mesmo que você tenha trazido aqui pra mesa o setor financeiro, comercial, profissional. Tem uma resolução, tá? Onde através desse novo... Através dessa busca por esse momento do novo... Vocês vão alcançar resultados muito bons. Pra todos os envolvidos. Tá? Tá? Então o conselho... Pra você aqui... É... Continua dando atenção pra sua intuição. Quando você vê... Quando você sentir que é necessário... Se retira. Se retira de todas as situações que você acha que não são dignas da sua presença de rainha. Seja você a realeza. Tá? Então não aguente dissimulação, hipocrisia... Segundo as intenções de outras pessoas. Pessoas que tentaram ou tentarão ainda ser mesquinhas com você. Não aceite isso. Não aceite hostilidades. A carta da sacerdotisa vem falando isso. A pessoa quer ser hostil com você? Quer te rebaixar? Quer ser dissimulada? Então trate essa pessoa com indiferença. Tá? Porque você pode estar lidando com alguém... Ou com várias pessoas... Que sabem muito bem controlar o mental delas e o emocional. Tá? Só que aí quando chega você... Você é uma pessoa sincera e íntegra e não consegue fazer isso. Você não consegue jogar com o emocional de outras pessoas. E aí é que você fica aqui. Então se tentarem jogar com o seu emocional... A carta da sacerdotisa mais essa aqui vem como conselho falando assim ó... Pra você... Dê a sua indiferença e dê a sua ausência a esse tipo de pessoas. Porque elas não merecem. Não merecem a presença da rainha de ouros na vida delas. Tá bom? Gostei. Maravilhoso. Empoderados. Tá? E é isso mesmo. Porque vem coisas muito boas pra vocês. E ó... No fundo do deck. Você acha que vai demorar? Não demora não. Tá? Essa carta aqui fala de movimento. Fala de agilidade. Fala das coisas assim ó... Acontecendo e desenrolando rápido. Quando a gente nem espera. E é isso que vai acontecer pra vocês daqui pra frente. Então... Continua aí com toda a sua realeza. Com o seu posto de rainha, de rei de ouros. Porque as notícias pelo jeito pra vocês o ano de 2024 vai ser muito bom. Muita coisa pra acontecer ainda esse ano. Tá bom? Então é isso. Espero que a leitura tenha conversado com vocês. Vou pedir pra que vocês deem uma curtida no vídeo pra me ajudar. Esse like abençoado me ajuda demais. Se inscreve aqui no canal pra não perder as próximas leituras. E agora é só você tomar a sua água reiki. Pode congelar. Pode diluir essa água pra aumentar a quantidade. E pode oferecer pros seus bichinhos de estimação. Tá bom? Então é isso. Que o senhor abençoe o seu fim de semana. E até a próxima leitura, geminianos. Tchau. Tchau.